Olá, mais de 6 bilhões de pessoas no planeta, imagina produzir alimentos para tanta gente e com um detalhe, com o menor impacto ambiental possível. Como garantir o abastecimento sem acabar com os recursos, sem provocar a poluição, sem destruir o solo? Que é necessário, não há dúvidas, mas seria isso possível? O meio ambiente por inteiro que começa agora, mostra os desafios da agricultura e o papel da agroecologia na tentativa de resolver o problema. A tecnologia permite que a cada dia se descubra formas de produzir mais e em menos tempo. Afinal, são mais de 6 bilhões de pessoas em todo o mundo que precisam comer diariamente. Mas se essa produção em larga escala não caminhar lado a lado com a sustentabilidade, a população corre o risco de, no futuro, passar fome. Os impactos da agricultura no meio ambiente não são poucos. Desmatamento, erosão, poluição e extinção de espécies. Esses são alguns exemplos de problemas que o uso errado e irresponsável do solo provocam no meio ambiente. Vem da agricultura a fonte de renda de milhares de brasileiros. Em 2013, a safra de grãos e fibras bateu recorde na produção com mais de 186 milhões de toneladas, o que garantiu crescimento de 7% do setor agropecuário no país. Dados do IBGE mostram que o campo foi o principal responsável pela expansão de 2,3% do PIB do país, o Produto Interno Bruto. E já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que os produtos que mais contribuíram para este desempenho foram a soja, o milho e a cana-de-açúcar. O Brasil é conhecido mundialmente como o país da terra fértil, das milhões de lavouras. E não é para menos. O país é um dos líderes na produção agropecuária e, por isso, exporta muito. No ranking mundial, é o primeiro na exportação de café, açúcar, etanol e suco de laranja. Líder também nas vendas externas com o complexo de soja, como grãos, farelo e óleo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cada quatro produtos do agronegócio em circulação no mundo, um é brasileiro. Pois é, já vimos como a agricultura faz parte da cultura brasileira, a importância e os benefícios gerados pelo setor. Mas com a produção em grande escala, todo cuidado é pouco. O setor agropecuário é responsável direta ou indiretamente pelo aumento na emissão de gases responsáveis pela mudança climática. Faltam também cuidados no uso do solo e controle de erosão. São grandes impactos no meio ambiente. A questão da preparação do solo para a produção agrícola é fundamental para que a gente não tenha contribuições de sólidos para os corpos d'água, causar assoreamento e perda de volume útil, amazenado em reservatórios. Então, um dos maiores problemas que a gente tem é o problema de erosão associado ao carreamento desses sólidos para os rios, causando assoreamento, e para os lagos, causando também assoreamento e perda de volume. E os prejuízos ambientais não param. Tem também esgotamento da água doce, já que mais de 60% são usados na irrigação de campos agrícolas. E o uso de agrotóxicos? Muitos agricultores buscam essa alternativa para manter as lavouras livres de pragas e doenças. São cerca de 4 mil tipos que podem resultar em cerca de 15 mil fórmulas. Apenas 8 mil são licenciadas no Brasil. Na lista, inseticidas, fungicidas e produtos para a higienização de instalações rurais. Da mesma forma que eles têm uma ação para eliminar determinadas pragas da agricultura, ele acaba sendo levado para os custos d'água e eu acabo tendo uma repercussão na qualidade da água. E isso afeta diretamente a fauna aquática. Se eu capto essa água para consumo humano, eu acabo, se eu não tiver cuidados associados a tratamento de água, eu posso estar repassando esses agrotóxicos para o consumo humano. O que surge como solução para os produtores se transforma em vilão da natureza. A agroecologia surge neste cenário de preocupação ambiental. A prática une conhecimentos científicos, saberes populares e tradicionais, conhecimento de comunidades indígenas e camponesas. Em resumo, uma mistura de boas práticas para, no final, produzir sem destruir. O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos no mundo. E com o propósito, inclusive, de reduzir o uso desses produtos, surge a prática da agroecologia, assunto que ganhou legislação específica. Desde 2012, o Decreto 7.794 instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. O objetivo é integrar ações que garantam o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população. Na prática, representa o consumo de alimentos mais saudáveis. O decreto determina que a produção deve ser associada ao uso consciente dos recursos naturais. O tema conta com normas estaduais. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná aderiram à iniciativa e também aprovaram leis para que os produtores substituam agrotóxicos por práticas, tecnologias e insumos que não causam impactos ambientais. Para entender melhor o que é agroecologia, a nossa equipe foi até o Instituto Federal de Brasília conhecer o núcleo de estudos em agroecologia e agricultura familiar. Tudo começa na sala de aula. Primeiro é preciso entender os conceitos de sustentabilidade e os princípios agroecológicos. Aqui os estudantes aprendem a planejar, analisar, executar sistemas de produção, processamento e comercialização agropecuária. É, e só depois de três anos, os alunos se tornam tecnólogos em agroecologia. Da sala de aula ao campo. Estamos na horta agroecológica didática do Instituto. Tudo é feito pelos próprios estudantes que acompanham de perto as plantações. E haja hortaliças, viu? Olha só, tem milho crioulo, rúcula, alface, cebolinha e quiabo. Mas espera aí, e essas lagartas nas folhagens? Como será que a agroecologia faz para combater pragas e outros insetos? Quem conta para a gente é a Dalva, especialista no assunto. Nós fazemos extratos vegetais. O que nós usamos, no caso de lagarta, dessas hortaliças, é um preparado à base de alho e de pimenta. A pimenta que, inclusive, a gente tem plantada em alguns canteiros também, para poder dar esse uso. E isso resolve, tem resolvido bem. No espaço de aprendizagem, tem até canteiro adaptado para cadeirantes. Este é um dos princípios agroecológicos, acessibilidade e vida. Seguimos o caminho e encontramos uma fruta bem diferente. Você já ouviu falar no melão peruano? Quem mostra a novidade é o Arminio, que está no terceiro semestre do curso. Ele é uma fruta que é bem mais rústica, então ela vai ter menos exigências, vai ter um cultivo mais fácil, extremamente saborosa, sendo que a gente não encontra no mercado. Mesmo tendo a facilidade de produção e uma grande aceitação do paladar. Outra iniciativa do Colégio Agrícola é resgatar hortaliças tradicionais, como a araruta, mangarito, jacatupé e diferentes tipos de inhame. De acordo com a professora do Instituto, a ideia é distribuir as sementes para produtores da região. A mesa do brasileiro, você vai encontrar uns 10 tipos de hortaliças, a maioria trazidas da Europa, de climas que não são os nossos. E por isso que a gente procura resgatar hortaliças que eram as ancestrais que se cultivavam aqui. Algumas delas são bem conhecidas como a serralha, como a araruta, ou bem conhecidas dos nossos avós, vamos dizer assim. E nós estamos tratando de trazer essas hortaliças para cá, reproduzir e distribuir para agricultores da região, explicando como é que é o cultivo, como é o uso, para enriquecer a mesa das pessoas. Nós temos hortaliças com 25% de proteína, 29% de proteína, que são alimentos muito importantes, que podem fazer parte da dieta do brasileiro. Tudo o que a agricultura convencional faz com insumos, a agroecologia utiliza processos biológicos. Esta é a fase de preparação da terra, conhecida como sistema de cultivo em aléias. São fileiras de árvores que rodeiam os canteiros. É de onde vem o adubo. Este é um exemplo de uma prática agroecológica. Além da adubação verde, cada canteiro é coberto com capim para proteger o solo. Você deve estar se perguntando como faz então para plantar as hortaliças, não é verdade? Dalva, explica isso para a gente. Bom, na verdade é muito simples o que é feito. É somente que a gente abre o espaço no capim, perfura o local necessário para a colocação da mudinha e pronto. Faço o transplante da muda e a mudinha fica aqui protegida da intempérie. E além do mais, este capim como cobertura evita a perda de água. Então a planta sofre muito menos esse estresse do transplante. Então é uma situação ideal. Então nós vemos aqui uma prática agroecológica da cobertura morta. Outra prática que a gente já tinha visto é a adubação verde com base em folhas de leguminosas, que são plantas fixadoras de nitrogênio e que enriquecem muito o solo. Mito número 2 A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional. E ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3 Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é refleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais! No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre! E você? Como quer a sua agricultura? E para falar sobre agroecologia, nada melhor do que conversar com alguém que entende bem disso, com quem está com a mão na terra todos os dias. Por isso, a gente trouxe o seu Valdir. Seu Valdir, que ele é produtor rural há mais de 30 anos, entende muito bem disso. Seu Valdir, o senhor tem uma propriedade aqui no Distrito Federal. Primeiro, muito obrigada por participar aqui do programa. Prazer é todo meu. Produz de tudo lá nessa propriedade aqui pertinho de Brasília? Quase tudo. Nós temos mais ou menos a faixa de uns 30, 40 tipos, variedade de verduras e frutas lá. O que o senhor trouxe para mostrar aqui no estúdio do meio ambiente por inteiro? Aqui no estúdio do meio ambiente, eu tirei só uma pequena amostra lá. Eu trouxe aqui inhame, trouxe mamão, trouxe banana, trouxe milho. Só para dar um, como é que se diz, uma visão melhor para o pessoal ver que realmente a gente produz de boa qualidade. Pois é, o seu Valdir decidiu mexer com a terra e não foi à toa, não. Ele vem de uma família em que as outras gerações também decidiram investir nessa área. O pai, o avô, o bisavô, todo mundo mexia com a terra. Todo mundo mexia com a terra. Pois é, e antes o seu Valdir, ele mexia com a terra, mas de uma forma bem tradicional. Como é que era, seu Valdir? A gente usava agrotóxico, a gente usava veneno, a gente destruía a terra, né? E aí a gente estava num caminho que, como muitas pessoas estão aí destruindo, sem saber que tem um jeito bom de mudar e produzir, produzir bem de boa qualidade, sem destruir a natureza. Pois é, foi aí que ele descobriu a história, essa tal palavra agroecologia. Agora explica na prática qual foi a primeira ação do senhor, a primeira iniciativa, na prática mesmo, para exercer, para produzir por meio da agroecologia. No conceito de agroecologia, de produzir, primeiramente a pessoa tem que mudar a mente. Porque se a pessoa não mudar a mente, ela não vai a lugar nenhum. Porque não adianta eu começar um sistema de agroecologia, sabendo que eu não posso ajudar alguns produtos, que é proibido, que não é bom, não faz bem para a terra. E eu, no começo, venho as pequenas dificuldades, que é o período de transição que a gente chama, para você sair de um sistema convencional, para ir para um sistema agroecológico, onde você abolha a maioria das coisas, que é fácil. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você joga uma ureia lá num pé de fruta, numa folha, com três dias ela dá resposta. Você joga um composto orgânico, ela já é mais lenta para decompor, para fazer a planta assistir, assim, surtir o efeito nela. Então, muita gente, nessa transição aí, ela começa a ver os problemas, muitos desistem no meio do caminho. Tem que ter paciência. Tem que mudar realmente a cabeça, a maneira de pensar. Saber que ele pode, como nossos antepassados fizeram, que pode produzir e produzir bem. A agroecologia, ela envolve uma mistura de conhecimentos, é você usar um conhecimento antigo. O que o senhor traz aí do passado, do bisavô, do avô, que hoje ainda é utilizado, faz a diferença e muita gente aboliu por achando que não ia dar certo. Tem isso? Eu vivi no meio do mato, no meio da mata, sem saber que, dali do meio daquele ambiente, eu poderia tirar o meu sustento, o sustento da família, sem degradar aquele lugar, sem degradar aquele ambiente. Então, você pode plantar, produzir e preservar no mesmo lugar. O que os nossos antepassados faziam? Quando você pega uma mata, uma mata bonita, aí muita gente chega assim e fala, mas aqui o pranto não precisa de adubo, aqui o pranto, tudo que dá, dá no primeiro ano, dá no segundo ano, do terceiro em diante, não dá. Por quê? Porque ele não sabe, ele aprendeu daquela forma, que aquilo é o certo. Quando você toca fogo num pedaço de chão, aquela cinza, ela se transforma em potássio. Muitas das variedades gostam de potássio, então, ele produz no primeiro ano, dá muito bem. Mas no segundo ano, já falta. Ele matou todo o micro-organismo, todo o ser vivo que tinha naquele chão, eles matou. Com fogo, ele destruiu tudo. Então, a maneira melhor de produzir é saber cuidar da mãe terra, da terra, da natureza que Deus deixou. Seu Waldir, o produto, o resultado da agroecologia, é melhor do que o resultado do que o senhor colhe quando utiliza o sistema tradicional? Os produtos são melhores? Se você sair agora e for no mercado e você me comprar um produto convencional lá, e você pode chamar um grupo aí e fazer e provar esses produtos e comparar com os outros, que você vai ver que o sabor é diferente, a durabilidade é diferente. Se você pode comprar, vai lá e me compra um maço de couve normal, e compra um maço de couve orgânico e coloca os dois na sua geladeira e depois você me diz a resposta. Ok, muito obrigada, seu Waldir. Obrigada. E o bate-papo sobre agroecologia continua no próximo bloco. A conversa vai ser com o engenheiro agrônomo Flávio Costa. É só um instante. E para falar mais sobre agroecologia, o Meio Ambiente Porinteiro recebe o engenheiro agrônomo Flávio Costa, ele que é professor da FUP, Faculdade UNB, Planaltina da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada por aceitar o convite. Ah, disponha. Professor, quais os conceitos básicos, então, dessa agroecologia? Ela vem de uma, não de uma ciência, de várias ciências, que explica por que as pessoas vieram para a cidade, por que mudou-se o modelo de produção de alimentos, por que a partir de uma mudança de modelo, você tem problemas recorrentes a nível ambiental. Então, a troca de modelo de agricultura tem uma complexidade muito grande. Você pega os agrotóxicos, o uso de fertilizantes, a dependência do agricultor em relação a esses tipos de insumos, que hoje cada vez mais oneram a produção. precisa ter uma noção, um agricultor, digamos, convencional, ele tem uma dependência praticamente de 90% em relação a custo. Isso é uma média, não é só o Brasil. A nível mundial você tem uma dependência. Então, assim, você tem dimensões ambientais, você tem dimensões sociais, você tem dimensões econômicas, sim, que explicam um pouco dessa mudança de modelo, como o modelo chegou no Brasil, inclusive. A agroecologia e a produção em larga escala, como é que é essa situação? Seja na monocultura ou naquele que opta por produzir vários tipos? Produzir em larga escala, em sistema com base agroecológica, é muito complexo. Por quê? Porque, dependendo da região, do ambiente, do clima, que regula esse ambiente, regula a natureza dos indivíduos que compõem esse ecossistema, você tem dificuldade de controlar. Porque o clima, você não controla. A chuva, você não controla. Então, a produção em larga escala, ela não é possível. A produção de base agroecológica, ela não é possível em grandes escalas. O que você pode trabalhar, sim, hoje, a agricultura familiar, ou a agricultura de base camponesa, que resgata, preserva muito mais do que a agricultura de grande escala, fatores ambientais, sociais, dentro do seu território. Então, você tem um uso muito mais racional dos recursos disponíveis. Então, a agroecologia, ela está e é idealizada, sim, para a pequena produção. Um dos parâmetros é esse. Você entender o agroecossistema, como ele funciona, quando ele fornece os elementos básicos, entre eles, os nutrientes, a luz que vem de graça do sol e a água que está disponível. São os três fatores fundamentais para a vida. Agora, como preservar esse solo, que é o grande receptor desses três elementos? Percebe? Então, assim, quando a gente fala em perda de autonomia, é quando o agricultor, de fato, perde toda essa riqueza que tinha no seu agroecossistema, ou seja, no seu taulhão, na sua propriedade, no seu sítio, na sua chácara. E ele vai cada vez mais dependendo de recursos vindo de fora. Quanto maior essa dependência, menor é o fator econômico, por exemplo. Ele vai encurtando, vai sobrando menos, porque ele vai gastando mais de um lado para manter o nível de produção, entre aspas, qualidade de alimento e manter, vamos dizer assim, produção estável, que não é coisa fácil. A agroecologia, ela dá suporte para a família, por exemplo, entender melhor o seu espaço de produção, dar melhor entendimento de como ela pode administrar melhor os recursos que ela tem na propriedade e a renda é uma consequência, o fator econômico é uma consequência e mantém o nível de emprego, inclusive, mantém as pessoas no campo. Se você continua nesse patamar de transferir as pessoas que ainda estão no campo para a cidade, impossivelmente, você vai ter uma situação de colapso no fornecimento de alimento. Quem quer que vai produzir? A produção de grado de escala não fornece alimento. Milho pode ser de base familiar, mas, hoje, exclusivamente, ele está para grande exportação. É um produto exclusivo, praticamente, os 30% que estão sendo, não vindo para a mesa do consumidor, estão indo para a exportação. Em face a essa questão, você tem um alastramento, um dilaceramento muito forte dos nossos ecossistemas, ainda que já estão todos, onde, assim, eu gosto muito de falar assim, já estão mortos, porque você tirou toda a biodiversidade, você tirou toda a vida desse solo. O solo se degradou. As pastagens, quantas pastagens nós temos espalhadas pelo país e que estão completamente degradadas, estão, perderam biodiversidade, levam a extinção a muitos tipos de animais que fazem parte da nossa cadeia trófica e que é super importante para a manutenção do processo de equilíbrio dentro desse agroecistema que eu comentei para você. Percebe? Você tem uma problemática muito forte. Quando eu penso em grandes escalas, nós temos modelos, pega na Argentina, já existe modelos nesse sentido em que os grandes produtores já estão, por exemplo, mudando a concepção em termos de manter áreas extensas com a mesma espécie e tentando fazer mosaicos de vários tipos de culturas que abrem uma oportunidade para ele ter diversidade de oferta de produtos. Por exemplo, para salientar isso, você não fica à mercê do preço de um produto único. Se um teve uma seca ou quebra de preço de mercado, o outro vai satisfazer e aí você, o princípio do equilíbrio econômico começa a se restabelecer. A diversidade ou, melhor dizendo, a pluriatividade dentro dos nossos agroecossistemas são fundamentais para a manutenção inclusive das pessoas que ainda estão insistindo em viver no campo. Professor Flávio, muito obrigada por participar do programa. Prazer é nosso. estamos à disposição. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você quer rever algum dos programas? Então acesse o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br Você pode sugerir também um tema para o programa. Basta mandar um e-mail meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Na semana que vem a gente tem um novo encontro marcado e claro, espero você. Tchau. 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 Tchau.